É a senha que você quer? Corra! Nós só temos duzentas. No seu aniversário de dez anos, a Casa da Divina Misericórdia traz uma oportunidade única. São apenas duzentas senhas para a feijoada da solidariedade. É chance de ajudar as idosas mais queridas da Paraíba. Neste domingo, dia quatro, Rua Zélia Medeiros de Araújo. Bancários, essa senha é solidária. Casa da Divina Misericórdia, três dois três cinco zero três nove meia. Legenda por Sônia Ruberti